São Gabriel Portões, eles são fabricantes e podem fazer pra você aquele portão que você imaginou, ou o portão que você queira idealizar. E como eles são fabricantes, eles trabalham com um portão como esse, que é tubular, com madeira e ferro, não é Paulinho? Isso. Como também ferro tubular, com detalhe em lambril, se quiser, lambril de aço. Lambril de aço, lambril de madeira, lambril de alumínio. Do jeitinho que você quiser, isso é bom, não só pra casa, mas pra edifício de apartamento também, que hoje em dia todo mundo precisa ter um portão automático, é prático na realidade. É prático e dá muita segurança. E dá segurança também, com certeza. Você vê quantos modelos eles têm aqui? Inclusive pra quem já tem o portão e queira só a automatização, vocês fazem? Fazemos desde que esteja de acordo com a nossa especificação. Aí vocês fazem uma visitinha, ou somente sem compromisso? Sem compromisso. Pra automatizar, quanto custa? A partir de 600 reais. A partir de 600 reais. Vocês fazem, tem seis vezes. Então essa é uma dica, né? Porque de repente você tem um portão, quer saber como é que funciona, tá aí. É só dar uma ligadinha, o pessoal vai até você pra fazer um orçamento sem compromisso. Eu quero passar também, Paulinho, uma ideia de preço de um portão como esse que nós estamos conferindo agora, que é um tubular. Quanto custa? Esse tá a partir de 18, a partir de seis vezes, em 18 reais fixa. A partir de seis parcelas de 18 reais o metro quadrado. Então vale a pena você até visitar o showroom, tem uns portões diferentes, bonitos, né? Ou se você quiser, pode criar o seu também. Estão te esperando aqui de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as oito da noite. Sábado, das oito da manhã até as quatro da tarde. O endereço é super fácil. A Avenida São Miguel, 2158, fica na Vila Buenos Aires, correto? Correto. E o telefone qual é, Paulinho? É 0816-3166. Estamos esperando por você. Vem. São Gabriel Portões. Vale a pena, né? Hoje em dia todo mundo tá querendo. Vale a pena você consultar também. E aí